Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, não esqueça de deixar o seu curtir aí no canal e na videoaula, e também não esqueça de compartilhar para auxiliar a gente na divulgação. E, novamente, deixando meu agradecimento por Sérgio, pois esse lote de videoaulas está sendo gravado e disponibilizado graças a ele. E você que está assistindo essa videoaula, se você quer se tornar um contribuidor do canal, é só mandar um e-mail para mim que a gente combina aí como que pode ser feito. Beleza, então? Então, pessoal, na aula passada, a gente começou a mexer com a parte de salvar o histórico. Eu interrompi a videoaula porque estava ficando um pouco longo, agora a gente vai fechar ela. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, só para lembrar, a nossa tela, ela está assim. O que eu preciso agora? Eu preciso que, ao pesquisar o produto, apareça para eu digitar aqui, por exemplo, os campos do histórico. O histórico, ele tem horário e o histórico, ele tem observações. O horário, eu vou pegar do sistema, para até ficar como exemplo para vocês. E as observações, eu vou ter que digitar. Então, vamos adicionar o campo observações. Então, vamos lá. Depois do fabricante, vamos adicionar aqui um campo, um output label primeiro, né? P2.outputLabel. E vou chamar ele, o value dele de observações. Beleza? Aí, eu vou usar um campo diferente. Eu vou usar um input textArea. Para ficar um pouquinho diferente do que a gente está fazendo. Então, aqui vai ser o campo observações. Vou amarrar ele com esse rótulo aqui. Vou falar que ele é um campo obrigatório, né? Record true. E record message. O campo observações é obrigatório. Beleza? Vamos ver como que ele ficou na tela, né? Só para a gente ver. Vamos ver só aqui. Se eu aperto. Ah, uma coisa, pessoal. Quando o campo não aparece, ele não faz a parte do requerido, tá? Ele só faz quando você, quando ele está sendo exibido. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Ele apareceu. Aí sim que ele funcionaria a parte de ser obrigatório. Aí, ele apareceu a parte de ser obrigatório ou não. Aí, depois, a gente vai resolver esse probleminha aqui que está dando, ó. De quando eu apertar aqui, ó. Está vindo os dois, ó. Na verdade, esse botão aqui, ele só deveria disparar o requerido nesse daqui. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Sobre o comando process em umas videoaulas passadas. Vamos acertar. Mas, primeiro, ó. Apareceu aqui o campo observações. O campo observações, ele é um campo, ó. Que eu posso ir digitando, ó. Se eu quiser, eu posso falar o tamanho dele. Eu posso vir aqui, ó. Colocar halls. Halls. E colocar calls. O halls e o calls são o total de linhas. Então, eu vou pôr aqui, sei lá. Cinco linhas e cem colunas. Vamos ver como que ele vai ficar. Dar um refresh nele. Aqui, deixa eu digitar um para ele aparecer. Aí, ó. Ficou um pouco muito grande. Vamos pôr 50, então. 50. Dar um refresh nele aqui. Beleza. É, ficou um tamanho bom agora. Com o campo de observações. Tá. Agora vem o porém. Se você vai digitando, ele vai aumentando. Se eu quiser, eu consigo travar isso, tá. Para travar isso, é só você vir aqui e colocar a propriedade. Auto resize false. Auto resize false. Aí, o que vai acontecer daí? Auto resize false. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai colocar a barra de rolagem. Então, você escolhe aí se você quer que ele redimensione ou não. O que dá para fazer também, o usuário, se ele quiser, ele pode vir aqui nesse canto e redimensionar se for necessário. Eu prefiro com barra de rolagem. Então, eu vou deixar com barra. Vou colocar agora o botão salvar. Para isso, eu vou colocar mais um painel grid, tá. Para o botão ficar fora. Então, aqui. H2 ponto. Painel grid. Aí, vou colocar. Opa. Painel grid. Colocar columns 1. Aqui, colocar um P. Command button. Colocar aqui. Chamar ele. Value. Chamar ele de salvar. Beleza. Ele vai salvar o histórico do produto. Então, é isso que é o nosso objetivo. Então, vamos ver como que ele ficou aqui na tela. Opa. Abrei tela errada. Pera aí. Dando um refresh aqui. Vamos ver. Aí, ó. Está aqui o botão salvar. Lembrando que esse botão só vai aparecer, né. Quando eu tiver realmente o produto. Tá. Vamos já acertar esse erro aqui que está chato. Qual que é o problema? Quando você tem um botão. Como os dois estão dentro do mesmo formulário. Se eu clicar aqui. Ele tenta validar esse campo aqui. Eu não quero que ele faça isso. Para fazer isso. Eu tenho que trabalhar com submissão parcial. A submissão parcial. Eu já expliquei em uma videoaula passada. Mas, em resumo, o que é? É quando você clica no botão. Eu não quero mandar tudo. Eu falo para ele quem que eu quero enviar na submissão. Eu vou falar que eu quero enviar só esse campo aqui. Então, vamos lá fazer isso. Então, lá no botão que tem a lupa. Deixa eu achar ele. Aqui, ó. No botão que está a lupa. Depois do Action Listener. Você pode colocar aqui o seguinte. Process. O process, por padrão. Ele é arroba all. Arroba all ele manda tudo. Eu não quero fazer isso. Eu quero mandar arroba dis. O dis, ele está mandando a fonte do evento. Ou seja, ele está mandando o botão. Aí eu coloco arroba dis. Aí eu posso colocar espaço e colocar outros componentes. Então, eu quero mandar esse aqui. Eu quero mandar o código. Então, eu coloco dois pontos. O nome do formulário. Dois pontos. O nome do componente. O nome do ID dele. Ele já tem um ID aqui que chama código. Vamos testar agora para a gente ver. Vamos vir aqui e dar um refresh. Agora, vamos pôr. Vem aqui. Um. Ele abriu. Agora vem aqui. Dezesseis. Aí, ó. No caso, ele está só submetendo essa parte aqui. Ele está ignorando os demais. Então, ficou melhor assim. O botão salvar. Ele não sumiu. Vamos ver o porquê que ele não sumiu. Deixa eu ver aqui. É porque eu não fiz o rendered nele, né? Eu esqueci de colocar o rendered. Então, vamos usar o mesmo rendered desse painel aqui. Vamos colocar no painel grid do botão. Então, não esqueçam de fazer isso. Tem que pôr o rendered nele também para ele sumir. Esse rendered nós criamos nas videoaulas passadas. Então, é só assistir as anteriores. Beleza. Vamos fazer o salvar agora. Eu não tenho o DAO do histórico. Vamos criar ele. Expande aqui. Vamos vir aqui. Botão direito no DAO. New. Class. Vamos criar o histórico DAO. Eu estou trabalhando com o generic DAO. Vocês lembram, né? Nas videoaulas passadas. Então, eu já tenho salvar aqui. Basta eu herdar do generic DAO. Então, extends. Generic DAO. O que você vai salvar? Qual a entidade? Histórico. Beleza. Pronto. Está feito o nosso histórico DAO. Bem simplesinho. Bem rápido. Agora, vamos aqui no histórico BIM. Criar o nosso salvar. Então, vamos criar aqui. Public. Void salvar. Vou fazer trycat já, né? Porque eu vou trabalhar com o banco. Então, não tem como escapar de trycat. On time exception. Erro. Vou exibir o erro para o usuário. E vou exibir o erro no servidor. Então, primeiro, mostrando o erro para o usuário. ADD global error, né? Ocorreu um erro ao tentar salvar o histórico. Beleza. E aqui eu vou colocar uma mensagem para aparecer no servidor. Lembrando que é para o programador poder depois debugar os erros. Beleza. Vou fazer o que aqui dentro? Vou criar o histórico DAO. Vou criar o histórico DAO. Igualzinho todas as outras videoaulas, tá pessoal? Vou criar o histórico DAO. E vou mandar salvar o histórico. Beleza? Ah, tá. Eu não criei o histórico. Então, faltou. Pega aí. Vamos voltar. Então, faltou eu criar aqui o histórico, né? Então, aqui vamos criar private histórico. Histórico. Aí, o que eu vou fazer? Vou criar get set para ele. Vou criar get set para o histórico. Get histórico. Set histórico. Beleza. Vou amarrar o histórico. Agora, a observação do histórico na tela. Esqueci de fazer isso. Vamos vir aqui e colocar o value aqui. Então, aqui eu vou chamar o meu managed bin, né? Que é o histórico bin agora. Ponto. Vou chamar o histórico ponto observações. Eu não posso esquecer de chamar, instanciar ele no novo, para não dar erro. Então, aqui, igualzinho eu fiz nesses aqui, eu vou precisar fazer isso novamente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui no novo? Eu vou ter que criar um novo histórico. Criar um novo histórico aqui. Não pode esquecer. Porque se você não criar um novo histórico, o que vai acontecer? Vai começar a dar no pointer exception. Lembre disso. Beleza. Agora, vamos fazer a parte de salvar. A parte de observações do histórico foi preenchida na tela. Só que ainda eu tenho dois problemas. O primeiro problema, eu tenho que pegar a hora do sistema para salvar o histórico. Pegar a hora do sistema é bem simples. É só você vir aqui e colocar assim. Histórico ponto set horário. Você vai escrever assim. New date. Ele vai pegar aqui o horário do serviço. Agora, eu preciso fazer a parte da chave estrangeira. Ou seja, eu preciso falar que o meu histórico vai receber o resultado da pesquisa do produto que nós fizemos. Mas nós já temos o produto. Então, nas videoaulas passadas, nós acabamos já fazendo, sem querer, a chave estrangeira. Então, basta você vir aqui agora e falar o quê? Histórico ponto set produto. Passando o produto que é o resultado da pesquisa. Ah, mas e se ele não achar nada? Ué, se ele não achar nada, ele não tem chave estrangeira. Ah, não pode dar erro? Não vai dar erro. Por quê? Porque o botão salvar some. Então, o botão salvar só vai aparecer quando a busca do produto retornar um produto válido. Ou seja, eu vou ter uma chave estrangeira para salvar. Vamos testar agora, então. Vamos só olhar aqui a minha tabela histórica. Mostrar que eu não tenho nada nela. Está vazia, ó. Vamos fazer um teste agora, então, para a gente rodar. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Vamos vir aqui agora, chamar o método, né? ActionListener. Chamando o meu Managed Bean. Opa! O meu Managed Bean. Ponto. O salvar. Sem parênteses. Beleza. Vamos rodar agora aqui, então. Para a gente ver se o histórico vai ser salvo. Vamos pegar ele carregado, né? Lembrando que ele demora mesmo um pouco para criar a fábrica de sessão. Então, startou. Vamos pegar, ó. Se pegar um produto inválido, o botão salvar nem aparece. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Produto código 1. Busquei ele. Observação. Não tem nada a declarar. Vou apertar aqui o botão salvar. Beleza. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ele fez o insert no histórico. Vamos olhar aqui na tabela. Está aqui, ó. Ele fez o insert, ó. 11h38. Agora são 11h39. Do dia 2 de dezembro de 2015. Observação. Nada a declarar. Produto. Só faltou colocar uma mensagem de sucesso, né? Seria bom colocar aqui agora, então. Uma mensagem de sucesso. Messages.add.global.info. Colocar histórico, salvo, com sucesso. Então, colocar uma mensagem. Rodar novamente, só para a gente ver com a mensagem. Botão direito. Com um S. Com um server. Esperar ele efetuar o carregamento aqui. Esperar ele efetuar. Está enrolando pronto. Vamos buscar aqui um... Sei lá. Pegar agora o produto código 2. Código 2. Vamos escrever aqui. Observações. Teste 1, 2, 3. Salvar. Não apareceu. Ele salvou. Ah, tá. Lembra-se. Pessoal. Tem que dar update, né? Ah, cabeção. Sérgio cabeção esquecendo. Update. Dois pontos. Mensagem. Para a gente atualizar o growl, né? Não pode esquecer de atualizar o growl. Deixa eu dar um refresh aqui. Pesquisar o código 3. Pô. Teste. 4, 5, 6. Salvar. Estorca o salvo com sucesso. E vier aqui pesquisar. Está aqui, ó. Acabei de salvar. Com isso, então... Era isso que o Orsino precisava. Ele precisava buscar a chave estrangeira de uma forma diferente. E salvar em uma outra tabela usando essa chave. Com isso, então, pessoal, eu encerro essa parte aqui que o Orsino solicitou. Novamente, deixo o meu agradecimento para ele. Pois ele que está patrocinando esse conjunto de aulas que vocês estão assistindo. E você aí que está assistindo, novamente, frisando. Se você quiser que eu grave algum assunto, basta entrar em contato aí. Fazer uma contribuição para o canal. Que a sua videoaula vai ser gravada. Beleza, então, pessoal. A gente se vê na próxima, então. Abraços. Até mais.